Tem um desses ditos populares que a gente sempre ouve por aí, que é o seguinte Se conselho fosse bom, ninguém dava, se vendia. Não é assim? E se eu te disser que sim, tem um jeito muito bom de a gente dar conselhos E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo Sem tempo Sem distância No todo e no ínfimo Infinito Bem perto Escrito no seu destino Independente de condições Pessoas Caminho ou momento Aqui e agora Em cada batida do seu coração O seu estado natural É ser felicidade Eu tenho falado nos últimos vídeos, né? Sobre vozes dentro da cabeça Até no vídeo anterior eu brinquei um pouquinho e disse assim Todo mundo é um pouco maluco, né? Todo mundo tem vozes falando dentro da cabeça Tem uma dessas vozes em especial É a voz do conselheiro É aquela voz que olha para o lado assim Para a vida de todo mundo E tem ali uma frase que diz assim Ah, fulano deveria tal coisa Só presta atenção em você mesmo Nas suas vozes Olha o lado aí Quem está perto de você? E comece a escutar a voz do conselheiro dentro da sua cabeça Que olha para o seu colega Sei lá, para o seu pai, para a sua mãe Para o seu marido, para o seu filho E diz assim Ah, ele devia Ele devia fazer tal coisa Ele devia procurar emprego melhor Ele devia se cuidar mais Ele devia dormir cedo E ele devia tanta coisa Presta atenção se não tem aí um conselheiro dentro da sua cabeça Esse conselheiro, ele tem boa intenção Você consegue ver isso? Claro que tem Mas ele se coloca, ele se mete No assunto das outras pessoas E na vida das outras pessoas E quando a gente faz isso A gente quer, de alguma maneira Tirar a liberdade do outro A gente não gosta de ninguém Tirando a nossa liberdade A gente, bichinho selvagem Que nós somos lá dentro A gente quer viver a nossa vida Do jeito que a gente quer Do jeitinho que a gente quer viver a vida Seja o jeito que for A gente quer experimentar as nossas coisas Do nosso jeito E quando alguém tenta dizer Que você devia fazer diferente Não surge ali dentro uma certa revolta E você meio que acha Que o outro está tolhando a sua liberdade Igual os adolescentes acham Que os pais tolhem a liberdade deles A gente tem esse adolescente dentro de nós Então, que direito tem O conselheiro cheio de boas intenções De dar conselho na vida de outras pessoas Dizer para o outro como ele devia viver a vida dele Cada um vive a vida do jeito que quer viver Então, e esse conselheiro aí? Qual é o papel dele dentro da sua cabeça? Em primeiro lugar Como eu já disse no vídeo anterior Para a gente se libertar de qualquer voz Dentro da nossa cabeça A gente precisa prestar atenção Entender que é uma voz dentro da cabeça Que é um arquétipo negativo Falando com você O tal conselheiro Ele gosta de se meter na vida dos outros Ele gosta de tirar a liberdade dos outros E tem um parênteses aí Importante para fazer Você pode estar pensando aí Ah, não Eu não me meto na vida de ninguém Eu estou dizendo Dá voz dentro da sua cabeça Que todo mundo tem E eu também tenho Que olha para a vida do outro E tem ali um conselho para dar Mesmo que você não fale nada Está ali, acontecendo Então, o primeiro passo Para a gente entender como isso acontece É prestando atenção É colocando a luz da consciência sobre isso Existe em mim um conselheiro E ele quer se meter na vida dos outros E ele diz como é que devia ser a vida do outro Não é assim? Mas, no comecinho desse vídeo Antes da vinheta do canal Eu falei que se conselho fosse bom Ninguém dava E sim, vendia E esse é um dito popular Mas, eu disse também Que sim, é muito bom dar conselhos Para quem? Para a gente mesmo Então, tem um exercício que eu quero te propor aqui Pega qualquer pessoa aí à sua volta Qualquer um Põe o nome da pessoa num pedaço de papel E aí, você presta atenção no seu conselheiro interno Em algum momento ele vai falar Ah, fulano devia alguma coisa E aí você escreve o que é que o fulano devia fazer E daí, você tira o nomezinho do fulano E põe o seu E tenha certeza Absoluta Que esse é o melhor conselho que você pode dar para si mesmo Porque o conselheiro interno Que quer se meter na vida dos outros Ele quer uma coisa também Ele quer controlar É uma parte de nós A nossa mente tem esse Esse arquétipo, né Do grande controlador Que quer controlar tudo A gente quer controlar como as outras pessoas Devem viver a vida delas Filho, então Marido Nem se fala A gente quer controlar mesmo Nossos pais Nossos colegas O chefe Então Saiba Que existe uma coisa Que a gente pode controlar sim E não é ninguém E nem são os acontecimentos Existe uma coisa na sua vida Que você pode controlar Essa coisa é O que você põe Dentro do seu sistema O que você põe para dentro de você Eu vou desenvolver mais esse assunto No próximo vídeo Não hoje Porque senão eu vou ficar muito grande aqui Hoje eu quero só te dizer isso Primeiro Todo conselho Que o grande conselheiro Dentro da sua cabeça Tiver para dar Para qualquer um É o melhor conselho Para você mesmo Então escreva E aplique E a segunda coisa É Não dá para controlar A vida de ninguém Nem dos filhos Nem do marido Nem dos pais idosos Nem de ninguém Então Nem perca o seu tempo Com esses conselhos Dentro da sua cabeça Que querem controlar A vida dos outros Aproveita Dê os conselhos Para você E aprenda Ah, tem uma coisa Que eu posso controlar Sim Em todo o mundo É o que eu ponho Dentro de mim Ok? E eu quero encerrar esse vídeo Te fazendo um convite Hoje é sábado de manhã E essa semana Que foi a semana Entre 20 e Hoje é dia 25 Amanhã é dia 26 de abril Até amanhã Você tem a possibilidade De assistir Os vídeos Que eu disponibilizei Na semana Da paz interior Então São vídeos mais longos Para você assistir Você precisa clicar No link Que está no descritivo Deste vídeo Aí esse link Te direciona A outro lugar Fora do YouTube Onde você pode assistir Os três vídeos Que eu já disponibilizei Se você já está assistindo Tudo bem Continua assistindo lá E se não Você tem o final de semana Para maratonar Esses três vídeos Que tem um montão De conteúdo para você Ok? Um excelente fim de semana Um beijo Não esquece de deixar O gostei para mim E um comentário Nesse vídeo Até mais E um me